Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante! O Modesto Roma! Vou apoiar o Modesto Roma para mais de três anos frente aos destinos do Santos, porque o Modesto enfrentou grandes dificuldades quando assumiu a gestão e agora eu acho que o segundo ano ele merece para consolidar a sua administração. Então eu acho que o Modesto merece mais de três anos frente ao destino do Santos. Fui relator do Conselho Fiscal, tive toda a liberdade para mostrar ao Conselho um raio-x da gestão e espero agora que o Modesto continue frente ao destino do Santos e trabalhei por isso. Sempre na luta, mas crescendo em paz De mãos dadas com a vitória, porque o Santos merece muito mais Dá-me, 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 Santos! É Santos gigante! O Modesto Roma!